Oi gente, é tudo bem com vocês? Vimos a mais um vídeo, estamos aqui de novo O que eu ia fazer pra comer miojo? Não, não vou comer miojo não Hoje não tem miojo, hoje tem iPhone É, eu tinha gravado, né, eu tinha falado, né, eu tinha mostrado O meu novo celular aqui, né, no Instagram Aqui no Instagram não, né, não tô em todo lugar, Instagram, YouTube E as pessoas ficaram perguntando sobre Dario, como é que você comprou o celular? De onde você tirou o dinheiro? Você comprou com o que? Você comprou como? Quando? Aonde? Tá gostando? É ruim? Vamos falar tudo hoje nesse vídeo Inclusive, gente, já deixa o like aí, ó, cenário novo Pintura nova, tinta... não, não mexe Tinta nova, ó, cadeira nova, tudo novo aqui, não, né, não A mesa é antiga, né, mas cenário novo Só o celular que é velho, ó, tô gravando o celular antigo É do Poco F3 Inclusive, vou fazer um teste nesse vídeo pra vocês verem a diferença De imagem de um celular pro outro Claro, né, esse aqui é bem mais caro que esse Então, assim, né, não é justo Mas é só pra mostrar pra vocês aí a nossa evolução, né, gente A nossa evolução de celular, de câmera de tudo Então, bora começar o vídeo Bom, primeiro aqui, bora fazer uma tourzinha por ele Gente, olha que coisa mais linda Esse coração Esse coração gigante É um Pop Socket, né, que é assim que chama Que você usa... Eles conhecem, todo mundo conhece, né Mas eu escolhi esse por quê? Porque era o que tinha, ó, já Era o que tinha Ou era esse ou era um bem feio, o laranja Lá, bora esse coração aqui mesmo, ó Coraçãozinho azul, bonitinho, né A case, tipo assim, é uma case normal, branca Essas baratinhas Ele tá com uma película também Gente, eu vou tirar aqui pra vocês Pra vocês, né, mostrando pra ver, né Eu queria comprar aquele verde, sabe Aquele verde escuro Olha Mas ele é só iPhone 3 Esse aqui é o iPhone 14, né Eu comprei ele agora, dia 14 desse mês Ó, dia 14, é Comprei o iPhone 14, dia 14 de dezembro Branco, né E tinha branco, preto E o outro não era qual? Era o azul Ai, gente, aquele azul eu não gostei muito, não Eu queria o rosa Eu queria o iPhone rosa Mas não tinha, gente Não tinha Ah, o verdinho também é lindo Não é o verdinho? Acho que ele é 15, né Não, acho que é 15 Mas tinha o amarelo também Não tinha o amarelo Aí eu falei Ah, bora o branco mesmo, né Olha, gente, ó Tô gravando com a câmera antiga Então, assim, né Talvez a qualidade não esteja tão boa Mas ele é a coisa mais linda O que eu mais gostei nesse iPhone É... Tá vendo aqui, ó De lado A aparência dele é muito parecida Com o meu primeiro iPhone que eu tive O iPhone 14 14 não, 4 Gente, eu tive o iPhone 4 Ai, tô muito velho Eu tive o iPhone 4 em 2010 Que eu ganhei de presente De uma pessoa E eu nunca tinha Eu nunca comprei um iPhone novo Esse aqui foi o primeiro Antes desse Eu ganhei E foi o iPhone 4 Eu não tenho foto com ele Porque é muito Tipo, passa muito tempo, né Naquela época A gente não tinha costume De tirar foto assim Mostrando Mas foi o primeiro iPhone 2010 Ai, depois eu tive o iPhone 5 Aquele que é preto Vou até mostrar a foto pra vocês Ele é preto E tem uma coisinha Ele leva cinza com coisinha preta Eu tive aquele Tive o iPhone 6 Aquele dourado Que eu mais amei Achava lindo E também tive o iPhone 7 Então eu tive o iPhone 4 5 6 E 7 Do 7 eu parei Não tive mais nenhum Né Eu parei no tempo Porque ficou muito caro o iPhone Sabe Pra mim eu achava Meio futilidade Até porque, gente Naquela época Vai, 2016 Última vez que eu tive um iPhone Comprado assim O iPhone 7 Então foi 2017 18 Por aí Naquela época, gente O celular não batia de frente Com a câmera Profissional Câmera semi-profissional Celular não batia de frente Então é assim Imaginar você gravando um vídeo Num celular Era coisa de gente Que tava Sabe Que não tem aparelho Que tá começando Que não tem, sabe E naquela época Eu já tinha Um canal um pouquinho grande Aí pra esse motivo Eu só fazia vídeo na câmera G7X Então na minha cabeça Nem passava a ideia De comprar um celular Pra fazer vídeo Até porque a qualidade de mim Era boa Não era boa Não era boa como hoje Então eu parei no tempo Fiquei preso no tempo Parei lá no iPhone 7 Não tive mais Aí que não foi agora Nesse ano Eu tava com A ideia Ou eu comprava Uma câmera nova Pra gravar meus vídeos Ou eu comprava um celular Como as coisas mudaram O mundo mudou Tudo mudou Eu preferi comprar isso lá Porque dá pra gente fazer Stories Dá pra gente fazer TikTok Short Rios Tudo Porque a moda agora é essa Né Vídeo assim E vídeo assim E eu Gente eu fiquei chocado No mês de novembro Postou muito coisa lá no TikTok Pô Vai dar Eu te adoro Nunca mais tinha te visto É porque né Eu não posso ficar só aqui no YouTube Eu tenho que ir pra onde o povo tá indo Por outro motivo Eu escolhi o celular O iPhone Esse daqui né O iPhone 14 Como eu falei pra vocês 128 GB E gente Eu estou simplesmente maravilhado Com Como mudou tudo Amigas Amigas Amigos A qualidade mudou tudo O iPhone As edições A câmera Gente Nem se parece nada Com o que era antes 2016 17 Gente Fico besta Mudou tudo Eu parei no tempo total Porque quando eu comecei a mexer Falei Caramba Não existia isso no iPhone Não O iPhone não existia Não O que? Fiquei assim Bestinha Com a qualidade de tudo E agora Eu faço tudo por aqui Gravação Edição Tudo 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 por aqui Gente Aqui é um Ambiente Ambiente de trabalho Ambiente de trabalho Ferramenta de trabalho Tudo aqui Eu fico besta E só de pensar Que o povo fica rico Só aqui Meninas O mundo mudou muito A gente tem que se atualizar Gente Porque é muita coisa E É que eu vou mostrar mais Isso aí Não é normal Eu amei isso daqui Gente Você fica assim Olhando pra eles Face ID Ele abre Não tem botão Eu amava o botão Aquele aqui Não tem mais botão Sério Agora eu vou mostrar pra vocês A gravação Com ele Pra gente ver Como vai ser a diferença Porque esse daí Ó Bye 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 Adeus Vai ficar pra trás No passado Poco F3 Beijo Beijo Vamos gravar agora com o iPhone Pra vocês verem a diferença De qualidade Olha só É Eu tenho que aprender a configurar Gente Olha Estamos gravando agora do iPhone 14 Ai gente Sério Eu amei Maravilhoso Só que dentro de casa Com luz profissional Não sei Ficam as cores Meio estranhas Eu prefiro Eu preciso De umas aulinhas De fotografia Pra aprender A colocar umas luzes Sabe Pra deixar bem Porque eu tô achando Tá vendo aqui Umas sombras escuras Assim ó Pelo meu rosto Tá aqui no braço E eu tô com o Inglite Olha ó Vou botar aqui ó No último volume Olha gente Eu botei aqui no último Tá a própria luz do sol Aqui na minha cara Entendi Tenho que aprender a mexer Porque Vai ser assim agora né Vai ser esse lá aqui Ó Eu quero aprender a deixar A imagem Bem bonitinha Como é Deixa eu ver Assim ó Tá vendo Mais ou menos assim Só que um pouco mais claro Deixa eu ver ó Aqui ó É que tá na moda Agora nos vídeos Meio assim sabe Meio sim sim Muito estourado Mais ou menos o tempo Ficar bem clarinho Só que eu não sei como faz E o povo E é com o iPhone Que o povo grava Não sei se vou ter que colocar Mais softbox aqui Pra deixar bem clarinho Assim bem Tá Até porque Gente Tamo começando agora Nova temporada do canal 2000 e É 2019 2024 Gente eu tô parado Um tempo Minha cabeça tá em 2019 Comparar a pandemia né gente 2019 a gente pulou Pra 2023 Porque foram dois anos perdidos Né 2021 2020 2022 Então assim né Dica da Loura Ó como tá Gostava do cenário Gente eu amei ó Cinza muito bonito Mas é isso gente Tô amando o celular Como é aquela coisa né Um celular Igual os outros Né Muito bom E tal Qualidade A bateria dele É tá durando um dia Aliás até mais que um dia Às vezes um dia E cinco horas Eu tô adorando E é isso Ai eu fico bem gente Fico bem com essas coisas É isso gente Dicas Gente eu preciso De umas dicas Pra deixar a luz Bonitinha Que eu tô achando Talvez fique melhor Na edição depois né Os truques das edições Mas é isso amigas Beijos Até o próximo vídeo Estarei aqui com vocês Mais tarde Beijo 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 E até mais Tchau